Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um gameplay e sim estamos com o Ride 3 e a pergunta que se faz é como estará o Ride 3 na nova geração? Manos nós temos este jogo também na Playstation 4 mas infelizmente está uma cagada. Manos está uma cagada porque tem quebras de frames, os loadings demoram e sem dúvida ao contrário do Ride 2 que para mim foi dos melhores. Não se esqueçam que o primeiro Ride na Playstation 4 os loadings estavam bem demorados para resolver o Ride 2 e o Ride 3 flangeasse. Por isso eu já nem sequer me atrevia a comprar o Ride 4 para a Playstation 4. No entanto, hoje estamos aqui pela primeira vez na Xbox Series S. O jogo não está otimizado para esta consola pessoal, não, não está. Mas há duas vertentes que são interessantes, que ganhas sempre. Que é o seguinte, loadings mais rápidos pelo facto da que estão no disco e também poder jogar o jogo é sempre a frames, ok? Coisa que não aconteceu na Playstation 4. Por isso estamos aqui, a primeira vez a afinar o jogo. Velocidade, competição, além de um mundo de motos para explorar. E você sabe que vai ser mergulhoso. Se é isso que você procura, meio ao lugar certo. Para a sua estreia, organizamos uma corrida debaixo do sol escaldante de Laguna Seca. Agora, vamos emprestar a moto para você. Uma Ducati Panigale V4, novinha em folha. Ok, sexo masculino. Já não me lembrava disto. Aqui é onde tu metes os teus dados. Richard Cabral. Mano, este jogo é nos trazido pela Milenström, não é? É a única produtora que eu conheço e que acho que existe. Que é MotoGP e Ride. E também já tive a licença de Superbikes. É incrível que pareça, não percebo porque é que... A pré-definição de corrida. Para já vou para o básico. Por incrível que pareça, não percebo. Não sei porque é que eles perderam. Porque eles depois perderam nisso. Eles perderam. Aí está. Ok, isto vai estar com mudanças automáticas. Prontos. Manos, a pré-definição gráfica está exatamente igual. Como se estivesse no Playstation 4. Ou numa Xbox. Ok? Que eu acho estúpido. Mas, ok. Eu acho estúpido porque são jogos que ainda estão na loja. Epá, isto... Manos, é apenas um patch que sai. Que consegue corrigir essas merdas. Daí-me as suas esturas. Mas pronto, isso dá trabalho. Opusões de corridas. Epá, isto... Para já vamos achar em espaço. Isto vamos pôr... Pronto. Prezão como é que se não. ABS não. Abaixar. Manos, isto está em Brasica. Abaixar suas mudanças. Pô, não sou sério. Não, não, não. Não, não é nada disso. Não, não, não. Não, não sei o que é que se ia dizer a baixar. Espera aí. Ah, eu acho que quando o boneco se baixa sozinho. Ah... Pá, iniciar a corrida. Caramba. 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 Ai, chete, meu. Como é que estás a... Ok. Vou logo ir ao chichar aqui. Ah, lá está. O gajo está. Não tenho jogado isto. Não, não, não. Nem escrevi para o gajo. Eu ia ter que ficar a camada. O negócio que isto era assim. Vamos lá. 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 Música Música E a dificuldade estava em pau Deixa-me lá ver um bocadinho onde pode Música Mas é assim pessoal Eu acho que vou também trazer este jogo Porque uma coisa é certa Eu comprei este jogo na altura que ele saiu Eu comprei Quando comecei a jogar o jogo Desanimei Porque Não pelos loadings Mas porque tinha Imensas quebras de freio Desanimei E Pá Pronto Vou poder de facto trazer o jogo Eu mesmo sei Sim Vou poder trazer o jogo aqui Vai trazer provavelmente Na Twitch Afinal é onde nós fizemos lives Já temos feito Afinal não fizemos lives Apá Também fizemos lives na Twitch Agora que se aqueceu Temos outra surpresinha Você vai ganhar uma moto Para começar sua aventura No mundo de Ride 3 Escolha que se encaixa melhor No seu estilo de pilotagem Se a CBR é fixe Se a CBR é fixe E não Mas eu vou para a CBR É mais de pista Estão a ver? Bora Você é do tipo esportivo certo? Virou um loadings Que não vai te decepcionar Mas claro que na Twitch Após vou continuar a carreira Não vou Boas-vindas ao QG Aqui você pode cuidar das suas motos Entre as corridas Fique à vontade A casa é sua Quando estiver pronto Que tal experimentar o modo carreira? O modo carreira O modo carreira Isso é a nossa piscina Eu gostava que houvesse um Ride 5 Sinceramente Eu gostava que houvesse um Ride 5 Eu gostava que houvesse um Ride 5 Sinceramente Aqui vamos Personas ao nosso Avatar Eu não vou estar a perder muito tempo com isto Sinceramente Eu não vou estar a perder muito tempo com isto Para mim uma das coisas que a minha eleição me falha E mesmo agora nos novos jogos É a personalização gráfica Que está me acostumado Graficamente está Ah pá, está bem esquisito Mas ok É o que se tem, não é? Mas ok Vai ser assim Não vamos estar aqui Atrás de casa Não vou correr da roupa 16 Se for possível Ok Acho que podemos seguir Confirmar Manos Não vou estar a perder muito tempo com a questão de personalização Eu não sou muito disso Estão a ver Hum? O que é isto? Um conteúdo para baixar de querida Nossa Jesus Ok E o coletivo é Aprilia Ah Ok Os motos descontidos para baixar foram descenados no seu garagem Ok Pronto Eu acho que não está a dizer apenas que aquelas motos foram acrescentadas Ah Deixai-me só aqui fazer uma coisa que é o seguinte Opções Poder baixar aqui um bocadinho o áudio Não tem ouvidos? Não É que é nisso Ah Podemos baixar aqui um bocado Aqui Cortar no replay Efeito de evento Acho que vai ficar assim Vou botar Acho que não há muito mais para fazer para não ver Eu acho que não Acho que não Acho que não Acho que não Não tem ouvidos Apenas a minha carreira Vamos lá E você está prestes a começar uma aventura Uma jornada para um mundo de dedicação, emoções e desafios Até lá com você. Tudo o que você sempre sonhou está à sua frente. Não importa qual a sua meta. Aqui encontrará a companheira perfeita para alcançá-la. Esta é a expressão máxima de sua paixão. Este é o Ride 3. Eu acho que o Ride 4 já está preparado para a next gen, pessoal. Só que, mano... Não é de atacar, pronto. Vamos sair. Esqueça. Não vou estar a dar esse valor, digamos. Esta carreira está um bocado por esquisito agora. Eu acho que o modo carreira ficou um bocado por esquisito neste... Mas ok, pôs-nos em faça porque temos esta moto. Temos a CBR300, não é? A introdução, já sabemos. Vamos então aqui jogar. Tu aqui podes quitar a moto. Por exemplo, as condições de entrada são 264 pps. Acreditamos que o valor de uma moto não pode ser medido. Mas os pontos de desempenho ajudam a avaliar o potencial dela na pista. 284. Sim. Apenas é 120, caralho. Será que é por isso? Ah, peraí, eu não estou... Ah, tens de ter 264 pps. Mas não acho que vais ter que mesmo comprar uma moto. Não, mas já tens uma moto, pá. Ah, tu vais ter é que personalizar esta moto. Personalizar. Vais ter que mexer nela, manos. É apenas isso. Já, tens 10 mil. Isto é tanta merda, manos. Vem, outra da hora. 5 mil, manos. Olho. Já. Escapamento. Aqui ganhas mais. Eu vou ficar sem a guitarra, ó. Eu esqueci-me daqui de uma coisa, manos. Pneus. Já, eu esqueci-me dessa cena de pneus. Já, e não só pneus. Aí o arco, para tu reduzires o peso. E assim a moto vai ficar leve. E agora, se também tem os pneus. Os pneus são extremamente importantes. Não vou ter que pôr estes. Ok, é o que temos. Não há mais dinheiro. Há aqui outra coisa que dá para fazermos. Que a aparência é tirarmos espelhos. Estão a ver? Podemos tirar isto. Manete de freio. Isto não vamos ser porque não tenho guitarra. Placas podemos tirar. Ok. Vamos dizer, olha, e bora para a corrida. Será que nos vamos safar? Eu não tenho. Let's go. Já sabes que é lá que sim maravilhoso. Se quer partilhar com os teus amigos, ok? Eu não acredito que me safes já. Porque é assim. Isto é o que tem uma situação que... Por exemplo, tu repetes as corridas quando ganhas novas motos. E depois consegues ficar imprimente. Deixa-me só aqui ver. Opções de corrida. Nós temos as ganhas fácil. Que é um bocadinho estranho. 55 fácil, não é? Deixa-me só ver uma coisa. Ah, ok. Agora percebi. Isto vai até 120. Ok, ok, ok. Agora já sei. Ok, vamos manter-nos em fácil, ok? Embraçamos em pró nisto. Nisto é a corrida. É cima grande. É cima grande. O que é isso? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Isso é um bom trabalho. Ok, a moto ali estava a esgotar o que significa que tu podias ter mexido na caixa. A moto ali estava a se encontrar na caixa. A moto ali estava a ser um dos outros. A moto ali estava a ser um dos outros. Abertura Embora Comb information B此為 操作 Bol 再 坦 坦 阿 砡 後 小 范 長 e conseguimos quitar a moda para conseguir pôr a moda ao nível para conseguirmos ficar no estupido na estresse e queria que não tenha que se apanhasse o cara e fiz aqui um flash e aí Por exemplo, é assim, eu estava-me aqui a lembrar, vocês se olharem para este monte aqui à direita, não é? Vocês veem pouca vegetação, isto foi criado para old gen, vamos ver, e isso obviamente que tira recursos, pá, hoje em dia pode-se fazer muito mais e a minha cena é, até que ponto é que este, não sei, isso tudo está parecido. O experimento com o PC não existe muito mais, mas está até fundo dentro, vamos sair, só para ele já volta. Ok, ficamos em 6, não temos mota, ganhamos uns trocos, 3.000. Lá está, tu aqui, mano, é assim, a cena é que tu não tens mota, estás a ver, a tua mota não está a 274, tu aqui terás que chegar aqui. Ok, já, tu precisas mesmo mota para, editais a mota, temos mais umas duas, não é? 4.000, nós mexemos no motor, lá por exemplo, na caixa de câmbio. 4.000, , não é? 4.000. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Mas ok, nós vamos chegar por aqui, deixe-me só que eu dou uma curiosidade, se ainda há Desafios semanais, ainda está a funcionar isto, a sério? Isto ainda está a funcionar? Ok, vamos lá experimentar isto Bem incrível, eu saio o RAID 4 e ainda tenho os desafios a funcionar no RAID 3 É estranho É que me assina isto, eu queria que eu tenho que estar a ser para mudar aqui Opa, esse IVT, mas se calhar ainda trago, não prometo, se calhar ainda trago a comparação com a PlayStation 4 Mano, tempo inválido, ok? Temo lá de fotografia Vemos aqui que é... Aqui se tu vais Ok, Manos, vamos chegar por aqui, espero que vocês tenham gostado Se sabes que é like, sempre um abraço, porque é para tirar com os teus amigos e... Bye bye Tchau